O Corinthians está direcionando a sua atenção para o atacante Pedro Raul no atual mercado de transferências. O clube está em negociações para adquirir um jogador de 27 anos, cujos números no Toluca do México são considerados modestos. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Pedro Raul deixou o Vasco em junho de 2023 em busca de um novo desafio no futebol mexicano. O jogador não está em sua melhor fase atualmente, tendo marcado seu último gol no dia 3 de setembro na vitória de 5x0 do Toluca sobre o Pachuca no campeonato mexicano. Desde então, ele passou por 11 jogos sem balançar as redes. A passagem anterior de Pedro Raul pelo Vasco também não deixou uma impressão positiva. Apesar dos números razoáveis de 9 gols e 3 assistências em 25 jogos, ele ficou marcado por falhas em momentos cruciais. O auge da carreira do centroavante ocorreu no Goiás durante a temporada de 2021, quando ele marcou 26 gols em 50 partidas pelo Esmeraldino, despertando o interesse do clube carioca. Foi relatado que Pedro Raul não treinou com seus companheiros do Toluca nesta terça-feira, o que levanta a especulação de que sua possível transferência para o Corinthians está em andamento. E aí, Fiel, na sua opinião, o Pedro Raul pode fazer a função de centroavante melhor que o Iroalberto? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!